Eu número... Eu número... Eu número... Na Carabajinha Eu número... 18! 18! 18! 18 18! 18! 18! Dezoito! 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 É de assunto de novo! É dezoito de novo, Serra! Dá o telefone pra ele. Muito bem, essas foram as palavras do nosso prefeito. Nós queremos... Daqui a pouquinho ouviremos Fábio Duarte. Nesse momento passaremos ao momento de formalidade aqui na nossa convenção. Necessário pra que a gente possa homologar as candidaturas aqui postas. Nós faremos a leitura, gostaria de pedir agora sim o momento de possível silêncio pra que a gente possa fazer a leitura do edital. Então, por gentileza, a mesa fica à vontade pra se sentar. Se assim desejar, nós faremos aqui brevemente... Falou!